A orientação correta para as crianças ou adolescentes que estão em conflito com a lei é elas terem um espaço pedagógico, novas unidades, com orientações, com um ambiente e orientações claras, com profissionais qualificados para poderem estar realmente com uma ressocialização. Então o ambiente, o projeto arquitetônico, as suas salas de aula, o espaço de lazer, o conjunto de orientações tem que obedecer ao sistema nacional do atendimento sócio-educativo. Nós temos um debate profundo na bancada do PT e nós queremos que de fato isto seja oferecido para esses jovens no estado do Rio Grande do Sul. E é por isso que nós estamos apresentando um projeto com essas diretrizes. São as políticas, as diretrizes para que o estado do Rio Grande do Sul acompanhe essa orientação que é o grande debate que está sendo feito da ressocialização, descentralização e da possibilidade destes adolescentes e jovens se reintegrarem novamente à sociedade. Estamos agora aqui comemorando a vitória popular, a vitória da dignidade. Agora nós vamos construir um projeto para reestruturar a fase, um projeto para as medidas sócio-educativas e vamos continuar lutando pelo poder da população na defesa da sua cidade. O nosso próximo passo é regularização fundiária, pedir todas as obras necessárias que a gente tem direito de ter. Água, luz, esgotos e tudo mais. Colocaram nós nessa luta e agora nós vamos continuar até o fim, junto com toda a comunidade e todos os moradores da área da fase.